Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Johnny. Sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui de Cyberpunk no canal, velho. Vamos continuar de onde nós paramos. Estamos muito ansiosos para ver o que vai acontecer agora. No último salve aí, a gente meio que... Aí, calma. Tem um cadinho de FPS aqui. Nós tínhamos dormido aqui, né? Ó, Jack Wells tá ligando pra nós. Vamos atender. Veste alguma coisa? Como assim? Eu já tô vestido, porra. Já estou vestido, ó. Olhar para o espelho. Aí. Nossa, e gráfico cocô esse, hein, mano? Vamos sorrir pra ver o que acontece, vai. Olha o sorriso do cara, velho. Nossa, e gráfico cocô isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Sai, sai do espelho. Tá muito feio, cara. Parar de olhar. Legal esse espelho, hein, galera. Aqui é chuveiro, alguma coisa. Vamos falar com o Jack, vai, mano. Night City. A cidade dos sonhos. O que que tá rolando pelo mundo? O que que tá rolando pelo mundo? Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Modson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. É mais, vê? Não, não, não. 14 não serve, é bom. Sabe qual é a pior coisa desse lugar? Fala aí, Vê. Que tal uma rodada? Ou duas? Que que você me diz, hein? Que que você achou do meu novo saco de pancadas? Oh, tem armas aqui, galera. Olha só. Olha, a fofinha da boa 45 tá só te esperando. Agora ela vai. Vamos dar uma olhada. Uh, olha aqui, velho. Dá pra você comprar as coisas aqui, mano. Arma, carregador. Ó, dá pra gente comprar uma mirinha dessa aqui. Mas tem grana pra isso, hein? Ih, eu só tô com um. Eu tenho 12 de emenda, cara. Mas eu acho que só vou pegar essa grana quando eu fazer as missões aí. Eu acho, né, mano? 12 mil. Tá aí. Tá a hora, mano. Vamos encontrar com o... Pegue a arma com o Wilson. Peraí, peraí, peraí. Como assim? Essa arma aqui? Ah, tá. Ah, é? Não é, mano. Valeu mesmo. Ok. Vamos lá, galera. Vamos encontrar com o Jack. E a prioridade nessa obra seria a instalação de barreiras antinadas. Olá, vamos falar das notícias locais. O festival Aratama Matsui está quase chegando. Para marcar o evento, as ruas de Naitzili ganharão vidas com os filhos de dashi de vários temas. A programação do festival também contará com a programação do festival, a programação do festival também contará com apresentações musicais de mestres de biua e apresentações de teatro na tradição novo. O patrocinador do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Arasaka ganhou sua participação no desfile dashi. De todos nós da WNS News, desejamos um Matsuri divertido e seguro. Arasaka galera, era o nome que estava escrito naquela caixa lá, mano. E aí, a gente vai falar de ontem? Tá tudo no relatório. Ah, eu li. Delitos de scanner da polícia de Naitzili. Polícia de Naitzili pagará para você combater o crime. Oh, que da hora, mano. Serviços canais estarão em contato quando você se aproximar do local de um serviço. Ok. A polícia pede esse reforço para a gente. Outros serviços a gente pode se aproximar. Se tiver alguma missão, a gente pode fazer. É isso aí, vamos lá. Muito a hora. Pode fazer missão para essas pessoas aqui, ó. Esses NPCs que estão aqui. Nossa, olha isso, velho. Nice, nice, nice. Devorou, hein? Deu uma puta fome aqui. Senta aí, deixa eu terminar. Depois vamos visitar os outros. Você fala alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou estou só sequelando? Acho que as duas costas. Por que tu esquece dessas biedras? É, acontece que eu vim ou não vejo um negócio. Fala mais. Oh, pode não ser nada demais isso aqui. Quem está na frente disso é um cara conhecido como o Dexter. Isso é o melhor canal de toda Naitzili. O Jesus Degão Boladão da Afterlife, edição limitada. Em 140 quilos de madeirice banhada a ouro. Qual o trabalho, afinal? Qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? O Nostro Salvador quer te contar pessoal de mim. Se impressionas, o acordo depende de você agora, parceiro. Está aparecendo essa mensagem de efeito de um sistema de vez em quando, velho. Será que é o vírus neural que nós pegamos lá? Neuro... Sei lá, mano. Dormir tudo bem. Vamos. Beleza, pode marcar. Vamos ver o que o grande Dex tem pra dizer. Dex é o cara certo quando se trata de canais. Me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou a cacos. Dex é o outro padre. Compreendeu você? Nem vem com esse papo de canal. Eles descolam o cliente e usam qualquer imbecil pra fazer o trabalho. No fim, só largam o corpo num lixão. Preciso igual boleta no fim do mês. Ah, esse cara é muito foda, velho. Estou de erro. Gostou teu caro? Um conhecido me deu uma moral depois daquele problema com as imaginas. Valeu, Jack. Agradeço muito. Para chamar o veículo aonde estiver, use V. Tá hora, né, mano? Ô, Miguel mandou o livro. É o que a gente vai ver. Levantar e vamos embora. Vamos ver como essa lindeza tá andando. Eu vou. Ô, olha só, mano. Esse Jack é foda, mano. Onde é que é muito foda, velho? Opa! Nós erramos aqui, mano. Gemas clandestinas. Eu vou explorar Night City e os arredores é possível. Ah, não deixa eu ler, mano. Que isso? Eu preciso ler. Você acredita que aqueles que venderam seus olhos mecânicos resistiram à tentação de olhar por eles? Câmeras dos lugares da gente, suas felicidades, preocupações, para eles é tudo um espetáculo. Se alguém estivesse de olho nessa porra, todos os corpos e o submundo da cidade estariam atrás de mim agora. E se você for só um peão, só seguindo o protocolo deles inconscientemente? Mais um profeta aí. Oi, Vê. O Dr. Vector vai te atender agora. Vou ficar por aqui. Vou colocar o quadro aqui. Cara, olha isso, mano. Eu tô impressionado com essa cidade, mano. Que que é isso, velho? Nossa, o gato tá sem textura. Medicânico. Medicânico? É um médico mecânico esse mesmo? Embora seja prática comum, a instalação de cibernética ainda é um procedimento perigoso e invasivo. Que só pode ser executado por especialistas qualificados, os medicânicos. Medicânicos. Existem vários medicânicos ativos em Night City, que oferecem uma variedade de diferentes melhorias cibernéticas. Selecione a melhoria cibernética desejada na lista e aproveite suas novas habilidades. Ok, é aqueles caras que fazem cirurgia e colocam parte mecânica no seu corpo. É um medicânico. Interessante. Bom te ver também, Fê. Olha esse louco aqui. A que devo ao prazer da sua visita? Meu último trampo, tive que me plugar no neurosoquet de uma cliente. E acho que me infectaram. E xequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Eu preciso de um kit novo. Mas ferramentas, não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vic, a porra ficou séria. Esse trampo do Dex de Chon vai me colocar na Elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Bom, não parece pouca coisa. Então, mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Não dá pra escolher essa opção, não. Para de chorar, Vi, que eu te trago os Edinhos depois, com juros. Você sabe que eu pago. Hum, última vez. Ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí, relaxa. Ha, mano. Meu Deus, essas cadeiras. Óptica Kiroshi. A melhor que eu tenho. E deve servir na atual circunstância. Luga. É, o que o profeta estava falando sobre esses olhos, né, cara? Kiroshi? Caralho, Vic. É essa parada que manda no mercado. Então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso... Acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora, você tem que se preocupar em voltar com vida. Com os Edinhos na mão. Sim. Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que que tá rolando dentro. Cibernética. Os implantes cibernéticos são substituídos mecânicos de partes orgânicas do corpo. Eles podem fornecer habilidades semelhantes sobre humanos, que podem melhorar sua capacidade de combate e ajudá-lo a sobreviver em condições perigosas. Apesar de ser uma prática comum em 2077... Já lembrando, 2077 aí vai ser evolução, hein, mano? A instalação de cibernéticos ainda é uma cirurgia médica invasiva e muitas vezes perigosa. Apenas especialistas conhecidos como medicânicos são confiáveis para instalar cibernéticas. Uh! Beleza. É... Sistema operacional. Bangamos... São olhos e mãos, né, galera? Eu acho que é esse aqui mesmo, cara. Aqui. Beleza. Voltar. E agora mãos. Vamos colocar um olho mecânico e uma mão. Pô, da hora. Acabou de sair. Um scanner razoável. Mostra os dados da córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borronco. Só lembre de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Acho que vai dar para o gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, maravilha, meu garoto. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. Braço de elite. Isso aí. Obrigado. Agora, uma anestesia para eu fazer em cima. O que você vai fazer com esses dedos aí, querido? Vai tirar meu olho, mano. Arrancou o olho e agora vou colocar o outro. Certo. Vamos testar. Ver essa magia em ação. Vou te conectar. Uh, olha isso, mano. Poder sentir um desconforto assim. Desse almoçada, abaixo o contraste, falhas. Eu já estou conseguindo enxergar pelo olho que estava em cima da mesa. Olha aí. Agora que ele vai colocar o olho, ó. Agora colocou. E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Uh, só isso? Já vi melhorias mais radicais antes. Paciência, garoto. Espero. Scaneamento de pessoas. Ah, posso escanear agora, né? Scaneamento de pessoas com sua cibernética óptica pode fornecer muitas informações úteis. Como a força do inimigo, quem está no grupo ou o tipo de arma do inimigo. Como um trilha-raid habilidoso. Você pode ver uma lista de hackers rápidos úteis contra inimigos. Google, fora do scanner. Hora do scanner. Use tab para escanear. Victor, vector. Pode levar um tempo pra se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Acesso concedido ao banco de dados da polícia. Tu também enxetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em alguma ruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Ah, que da hora, mano. Banco de dados de procurados. Agora está disponível um banco de dados de indivíduos com recompensas pela captura. Para identificar esses procurados, use o scanner, como todos os procurados vivos ou mortos. Os métodos usados para resgatar a recompensa dependem de você. Legal, a gente pode procurar esses caras, mano. Saca a arma. Ah, agora dá pra mostrar o tanto de munição que tem na arma. Antes não dava, hein? E o vírus? E o neurovírus do último trampo? Você verificou? Eu já me defraí, Té. Fiz uma varredura completa em você, nos seus circuitos e pulverizei o bicho. Certificado de dedetização e tudo. É, meu irmão. Valeu, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer. Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. Duas fungadas. E isso aí é o quê? Um estimulante leve. Melhora a neurotransmissão e abafa os efeitos colaterais na adaptação do implante. Valeu de novo, Vic. Você é o cara. Te devo essa. É, galera. Fizemos um upgrade aqui, hein? Mostra para eles que mandam no pedaço. E quando você entrar para o time de Elite, vê se não esquece das suas origens. É isso aí, mano. Quando o cara está lá em cima, ainda que... Né? Ai, tá assistindo lá. É isso aí, galera. Fizemos um upgrade. Ganhamos um olho mecânico aqui. Uma mão, velho. Agora com esse olho, a gente pode ver os podres das outras pessoas. Quem diria... Ah, o que se eu tivesse um olho desse? Só para olhar o podre da... Brincadeira. Vou falar besteira aqui. Que porra é essa, velho? Valeu, Misty. Eres a melhor. E você, neném? Tem que cuidar dessa aura. Tem que dar um brilho nela todo dia. Não pode descuidar, não. Deixa as mãos sempre limpas e vai acariciando os filamentos de luz. Assim, do começo ao fim. Eles vão ficar fortes. Bem intensos. Aham. Firme. O que o Jack está fazendo com a Misty aqui, cara? A Misty aqui é o Jack que tem uma quedinha. É essa daí, galera. O cara está se fazendo de paciente. Ô, Jack, você é um filho da puta. Escuta, falei com o Dex enquanto você estava no consultório. Ele está no carro. Esperando os dedos. Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burger. Tá, vou tentar conversar numa boa. Ah não, velho. Esse cara, eu vou te falar. Regina. Vamos atender a Regina, vai. Estou com um caso delicado, por isso que eu te liguei. O número de ataques ciberpsicopatas nessa cidade está aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim. Por alguns motivos. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento. Sei. E eu sei exatamente o que parece. Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas do que numa bala na cabeça. Se eu receber alguma dica de um possível ataque, vou te dar uma ligada. Talvez dê pra você investigar antes da Max Taki aparecer. Mas não esquece. Não é pra executar ninguém. Tenta incapacitar o agressor que o manda alguém pra buscar. Espero ter sido bem clara. É, temos missões pra fazer aqui, né, galera? Bastante, cara. Incapacitar inimigos. É só desmaiar ele. Ah, só desmaiar mesmo. É, isso mesmo. É, o que a gente pode fazer, né? Psycho Killer. Novo trabalho. Encontro com o Dex. Mano, tem muita coisa pra mim fazer aqui, galera. Tem muita coisa. Porra, Deus meia dançando ali. Tem muita coisa pra gente... Pra gente fazer aqui, velho. Vamos encontrar com o Dex, vai. Que que é isso, mano? Cidade é louca, meu irmão. Acho que é... Olha o carro do maluco, mano. Ia. Olha quem é, mano. E aí, se ouviu. Prazer. Dexter é deixando em carne e osso. Mais carne que osso. Quer dizer, mais aço que osso, né, mano? Mais ferro que osso. É o que aço, cara? Você importa se eu fizer uma perguntinha bem direta? Prefere viver na paz que nem um ser ninguém? E morrer de velhice? Ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos 30? Hum. Tu tá me testando? Não, é que eu gosto muito de falar disso. De quê? Charadas? Não, seu V. Que arma? Afirmativo. Mano, a Arasaka deve ser uma galera da pesada. Porque a caixa lá da Ikuana tinha um nome escrito Arasaka. Corpo não merece tratamento especial. Carai, tu é o bicho mesmo, hein, cumpai. É o início de uma bela amizade recheada de edinhos. Você que pensou nisso? Tem um plano? Duas coisas. Primeiro, uma treta com a molecada da Maelstrom que a gente tem que resolver. Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo. Ela tá apelhadona e quer levar um papo com alguém da equipe. Maelstrom, qual é a ca... Que treta é essa com a Maelstrom que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco. Pega o caco. Pega o SD aí, filho. Tem uma historinha clássica pra você. Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias. Invadiu um comboio da Militec e fugiu com a parada. Os corpos nem sabem que a Maelstrom tá envolvida. O comboio tava carregando o Cabeça Chata, um robozinho de combate. E eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip da Arasaka. Isso aí com certeza não vai acabar num felizes para sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick. Eu disse chamava porque o Brick era o líder. A parada tava certa até três dias atrás quando o amigo e o parceiro dele, o tal de Simon Randall, vulgo Rice, simplesmente deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente. E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor. Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Minitec passou a se interessar pelo comboio. Todo mundo quer esse robozinho aí, mano? Quem é a manda-chuva? Agente Corpia, assuntos internos. Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá mordaçada no porta-malas dela. O dela tá na reta por causa disso, então ela deve tá ficando desesperada. Pensa bem como usa isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que tava procurando informações. Tá. Que mais? Uns parceiros meus de Pacifica chegaram em mim. Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo. Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. Butbug não curte gente. E o Jack só é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. Cara, mano. Todo mundo aqui é oportunista, tá ligado? Já consegui tudo que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Música para os meus ouvidos. Vou preparar reunião com você. Tá muito ruim, né? Mas o cabeça chato é teu. O cabeça chato. Vamos pular a viagem aqui. Mais uma coisinha, se eu ver. Boi na sombra ou o dedo no cu e gritaria? Vem. Até a próxima. O que que é isso, mano? Boi na sombra. É isso aí, mano. Credibilidade. Tá uma linguagem meio esquisita aqui. Que eu não vou ler porque eu não entendo. Novo contato adicionado. Veredicto. Tô. Jax era. Falei com o Dex. Que onda. Ele é dos grandes em todos vocês. Vai ser. Tô querendo saber se a gente aguenta o tranco. Eu acho que ele meteu a gente entre a Maelstrom e a Militech. Existe um robô de combate, protótipo militar, que é Maelstrom robô. Depois o Dex pagou pra tirar das mãos deles antes que os capangas mudassem alguém na chefia. É... Fiquei sabendo. Royce contra o Brink. Duelo de distância. É mais ou menos isso aí. Dex quer que a gente fale com o Royce. Dê os detalhes de uma agente da Militech, mas... Não sei como que ela vai ajudar. Maravilha. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o que? Pacia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. E qual vai ser? Maelstrom ou Parker? Quem vai primeiro? Eu voto por batermos na porta da Maelstrom. Não. Bom... Derrubarmos, né? Órale. Nesse caso, eu vou ir a colar no All Foods. A dar uma farejada. Hasta luego. Tchau. 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 Tchau.